E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meu filho? Ufa! Estamos classificados, estamos na próxima fase da Libertadores de forma antecipada, pelo menos a segunda colocação já é a nossa família. Então, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá aquela moral maruta aqui pro canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia com vocês, vamos ver. Ah, nessa edição da Libertadores, tudo bem, Alex? Bem-vindo mais uma vez. Valeu, obrigado, boa noite, Felipe. Muito bem-vindo, que coisa linda. Nossa, chegou a estrela pra gente, né? Sabe o que é a segunda, a terceira, a nossa junta, né? Você dorme mais cedo, né? Esse que é o problema. Boa noite, Mansa, todo mundo que tá em casa, solidariedade, abraço pra família também, do Antero e do Silvio, que realmente a gente cresceu, e o que fica marcado, tudo que a gente ouviu, é a alegria. Daquilo que leva, se comunica com leveza, com alegria e acaba realmente marcando as nossas vidas. Eu também brinquei muito com as narrações do Silvio, cara, o Silvio é um espetáculo. O Botafogo é natural de encontrar dificuldades, pra todos os times vão ser assim. E o Botafogo tá enfrentando algumas coisas. O que de legal mesmo com a dificuldade, você vê que hoje o Arthur, ele mudou o sistema. E também fez um jogo difícil para contra o adversário. E isso tudo é a formação de um elenco, de um time, de uma identidade, pra você realmente ver com aquilo que você tem na mão, de que maneira que eu vou enfrentar esses momentos que o futebol vai acabar me oferecendo. Mas o resultado final acaba sendo interessante, porque ele tem a possibilidade de novo, de passar de fase e de conquistar. Porque a partir da saída do Thiago, a gente falou de uma melhora do Botafogo, e o Arthur chegou com uma segurança, com algo... Uma injeção de confiança. É, parece que é um casamento, se encaixou bem. E tomara que assim siga, e os botafoguenses felizes. E mais um, mais alguns ensinamentos, traz ele, né? Pra gente poder ver daquilo que o futebol, ele é eclético pra caramba. Tem muitas opiniões, muitas formas de se fazer. E a gente tá aqui podendo desfrutar disso também. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a vitória do Botafogo, lá no Peru. Mas antes vamos à primeira participação de Edson Viana, direto de Bangkok, na terça-vitória. 1x0 lá em Lima, não é fácil jogar lá. Estádio cheio, um ambiente bem gostoso pra quem gosta de futebol, né? Lá com o estádio Nacional de Lima praticamente lotado. E o Botafogo, a duras penas, conseguiu vencer o jogo. O Alex falou sobre a troca de esquema, né, Renata? Hoje, ao contrário dos últimos jogos que o Botafogo vinha jogando com quatro atacantes, hoje um meio campo mais reforçado, com três rolantes e três atacantes. O Botafogo enfrentou as dificuldades que talvez a gente já imaginasse que enfrentaria, no primeiro tempo mais apagado até do seu principal jogador, o Júnior Santos, mas aí no segundo as coisas voltaram aparentemente ao normal, né, Renata? E o Botafogo conseguiu essa vitória super importante que classifica o time à próxima fase. É isso, no primeiro tempo foi um jogo bem abaixo, né, do Botafogo. Até talvez por essa escolha de um meio campo com três rolantes e o Tietê, tendo essa função de se aproximar mais dos atacantes, mas essa dificuldade muito grande do Botafogo se conectar com o seu ataque. Seja para fazer um contra-ataque, seja para manter minimamente a bola no campo de ataque, né? Então o Botafogo estava sempre tendo que se defender e o Universário teve algumas chances, né? Que a gente viu, assim, chances que eles desperdiçaram errando a finalização, né? Nem finalizando no gol. Mas foi fraco no sentido de não criar nada, né? O Botafogo, se não me engano, saiu com uma finalização do primeiro tempo. Do tempo, é. Então, assim, foi muito abaixo, né, do que a gente está acostumado de ver esse time do Arthur Jorge. O Arthur Jorge gosta do Botafogo. 10 a 1, Renata. Então, 10 a 1. Foi exatamente isso. E das 10 do Universário, 9 foram de dentro do Brasil. Então, assim, foram finalizações de o tempo inteiro o Universário condando a área do Botafogo. Enquanto isso, o Botafogo não conseguia, e por mais que a gente tenha, a gente se acostumou a ver o Botafogo do Arthur Jorge mais ofensivo, mantendo mais a bola no campo de ataque. Acho que na segunda etapa melhorou, até também com algumas trocas que ele fez, mas ainda assim sofreu, tá? Acho que as melhores chances do jogo foram no Universário. E o Botafogo, pra mim, teve duas chances. Uma, do Luiz Henrique, né? Aquele passe, de quem foi o passe mesmo? O passe do Savarino, né? Da esquerda, aquele Botafogo que ele comeu de pênalti? Foi bem pênalti. Não, aquela que ele finaliza pra fora. Ah, sim. Tem um chute do Marlon Freitas de fora, tem um chute do Marlon Freitas de fora da área. Primeiro tempo, a única finalização do Botafogo é o do Marlon Freitas. O Júnior Santos dá um passe pro Luiz Henrique, ele entra pela ilícita, ele bate por cima. Perfeito. O passe do Júnior Santos. E ele faz a diagonal entrando na área perfeita, só que chuta por cima. Foi uma grande chance. E depois teve o gol, que teve a participação do Savarino ali naquele bate-rebate, ele consegue ficar com a bola e toca pro... Foi pro Júnior Santos? O gol? Já tô... Não, o gol foi do Jefinho. Do Jefinho. Do Jefinho, exatamente. Mas acho que, enfim, foram poucas chances do Botafogo. Mas pelo menos, quando criou uma chance na segunda etapa, um jogo difícil, fez o gol. E acho que, como o Arthur Jorge falou na coletiva, o resultado foi ótimo. O jogo não foi dos melhores, mas é importante também ganhar jogos que você não joga tão bem. Com certeza. O Mansu tava falando sobre o lance em que o Botafogo reclamou o pênalti, né? Até de um texto na sua conta do Twitter. Ela falou, já, Betrotho. Reclamou do pênalti, né? Depois que o jogo terminou, não durante o jogo, mas depois que o jogo terminou, ele reclamou do pênalti não marcado. Você sabe que o Mansu já se pronunciou aqui dizendo ser a favor do pênalti? Se eu fosse a International Board, seria pênalti. Mas a gente não tem ouvido o Paulo César de Oliveira dizer aqui que aquele seria talvez um braço de apoio, Mansu. Mas a questão que difere aquele braço de apoio definido na regra como braço de apoio é que aquele braço tá aberto. Você não pode usar o braço de apoio distanciando ele do corpo. Você não achou que foi natural? Não é questão de natural. Ele tá ampliando o corpo. Tá ampliando a área do corpo de uma maneira muito grande. Pra mim, ele tá muito distante do corpo. Ele não tá como um apoio logo abaixo do corpo do jogador do universitário. E aí eu acho que ele tá assumindo o ritmo do lance que é um bloqueio de uma finalização. Então pra mim é um lance de pênalti. Eu entendo esse lance como um lance de pênalti. Eu sou especialista em arbitragem. Talvez o PC possa até discordar de mim. Mas pra mim esse lance difere do braço de apoio clássico da regra porque ele tá afastado ampliando a área do corpo e termina por bloquear uma finalização. Pra mim, o lance é pênalti. Enquanto a gente tava assistindo o jogo ali na redação, né? Quando houve o lance, eu falei... Não vai chamar, porque vão entender como um braço de apoio. Pode ter sido a interpretação. E acho que foi realmente isso. Porque o braço é claríssimo, né? A mão é claríssima. O toque é evidente. O toque é evidente. Então, eu acho, apesar de discordar da regra, eu tendo a acreditar que foi por isso que eles entenderam como um braço de apoio. Por isso, não marcaram. Agora, o Botafogo fez um jogo, eu diria que efetivo, né? Porque nas poucas chances que criou, conseguiu fazer o gol que lhe interessava pra levar os três pontos. Né, Alex? É que assim, ó, da maneira que você pega, vai jogar contra o adversário de três zagueiros. Eu não lembro quem que o Botafogo aqui deve ter enfrentado com três zagueiros. Pode ser que ele tenha pensado em equiparar esse meio de campo com os três deles. Os laterais, os alas deles batem com os laterais, mesmo tendo dois atacantes. E ele tem três atacantes, teoricamente, jogando fora de casa. Eles vão vir e eu posso ficar quase de mano. Só que eu achei o Botafogo que ele conseguiu, ele não foi tão efetivo até sem a bola na questão de marcar. Porque ele é sempre muito intenso, né? Assim, ele oferece dificuldades. E nesse sentido, você também, quando você tem um pouco de dificuldade nessa roubada de bola, que o Botafogo, ele cria muita situação nisso por ser agressivo. Quando você rouba menos, você, naturalmente, você tem menos jogadores lá na frente. Porque, às vezes, o Luiz Henrique e o Sabarino ficavam naquela dúvida. Eu venho com o Alan, eu não venho até onde. Então, isso foi um pouco novidade nesse sentido para eles. Pode ser que leva tempo ou não dentro de um jogo e eles tiveram um pouco desse tipo de dificuldade. E chegadas pela beirada que eles acabaram tendo bastante. Só que aí a criatividade não dá para colocar na conta do sistema. Aí tem muito da individualidade dos setores, de você com a bola conseguir fazer algumas coisas que o Botafogo não conseguiu ter a mesma leitura de interpretação de momento, com espaço, para fazer essa bola chegar nesse sentido. Não sei se o Júnior Santos sentiu um pouco mais essa diferença da falta de um cara mais próximo, que acabou dando certo. Mas essas dificuldades, eu acredito também que faz parte dos times acabarem tendo. E para você ganhar casca, você também tem que ganhar jogos que você não vai ver. Tudo bem que o Eduardo, Almançu, tenha ficado fora dos últimos jogos por uma questão de lesão. Hoje ele foi para o banco de reservas. O Eduardo estava no banco de reservas e ele não tinha a opção do Romero, que foi punido pela indisciplina. E o Botafogo tinha hora que eu falei, pô, era um jogo para o Romero talvez, porque ele tem entrado bem nos jogos e sentia falta de um jogador para conectar melhor o meio campo com o ataque. Não tendo o Romero como opção, falei, uma hora ele vai colocar o Eduardo. Me parece uma substituição natural. O Eduardo ficou no banco, ficou algum tempo fora, talvez não tenha pulmão para jogar 90 minutos, vai jogar 30, talvez alguma coisinha. E para minha surpresa, o Eduardo passou o jogo todo no banco de reservas. Não chama atenção, Renata? Chamou, até porque quando ele coloca o Jefinho, acho que entra no lugar do Luiz Henrique. O Jefinho é com 20 minutos para colocar o Luiz Henrique. Quando ele faz essa troca, eu achei que ele ia colocar o Eduardo. Até porque o Eduardo, além de ser um cara que conecta bem com o ataque, ele também pisa na área o tempo inteiro. Ele também é uma opção de finalização dentro da área. Então eu achei que fosse entrar o Eduardo. Eu não sei se teve alguma questão física de falar assim, ah, bom, só vou usar se eu precisar. Porém, a gente foi mais por característica da velocidade de trocar praticamente um atacante para o outro. O sentido não poderia ser outro no esquema que ele estava, naquele que ele pensou para o jogo, né? Pensa assim. Aí o Jefinho fazia mais sentido para ele entrar no credor. Ou se esse grupo está viajando junto desde Fortaleza. Aí houve o episódio Romero e... E o Diego Hernandes. Talvez o Eduardo tivesse pouquíssimas condições, pouquíssimos minutos. Na ausência dos dois, ele foi para o banco completar o banco por uma extrema necessidade, porque a delegação tinha ficado com dois jogadores a menos desde o episódio de Fortaleza. Ainda que o... Arthur Jorge tenha feito duas trocas já nos acréscimos do jogo, né? Colocou até o Yarley no jogo. Ele não colocou o Eduardo. Para mim, a explicação provavelmente está nas condições físicas. Ele provavelmente estava ali completando um banco, mas com pouquíssima perspectiva de participar efetivamente do jogo. Acho que o Botafogo tem que valorizar bastante o resultado. Porque ganhar um jogo fora na Libertadores não é uma tarefa simples. Num ambiente como o que estava hoje, lá em Lima. O Universitário jogando as suas chances no grupo. E não tinha... O Universitário ainda não tinha perdido em casa em 2020. Exato. Então, acho que é um resultado para valorizar. Acho que o Botafogo concorda com vocês. O Botafogo teve as suas dificuldades no primeiro tempo. Acho que a dificuldade teve muito também pelo encaixe de marcação que o Arthur Jorge tentou propor. Ele praticamente encaixou um contra um. Então, para poupar um pouco mais o Luiz Henrique, fazia o Luiz Henrique encaixar num dos três zagueiros do Universitário na saída para ele não precisar correr, fazer o corredor todo. Então, o Damian, ele batia com o Porto Carreiro, que era o ala do Universitário. Do outro lado, era o Savarino, sim, que fazia esse trabalho. Só que o Tietchê, muitas vezes, ele ia bater com um dos três zagueiros na saída de bola. Ficava muito espaço para o Danilo e para o Marlon Freitas cobrirem de campo. O Botafogo afundava com cinco homens. Por vezes tinha três ocupados dos homens de saída de bola. E o Danilo e o Marlon ficavam com muito espaço para cobrir. O Botafogo foi perdendo um pouco de volume, de capacidade de sair de trás. Mas não era fácil para o Botafogo sair quando recuperava a bola. E acabou tendo muita bola na área para o Botafogo proteger a área. E por mais que tenha havido muita finalização, a gente também não lembra de tantos lances em que a gente achava, vai sair o gol. Não, não, não. Mas eu acho que foram muitas finalizações erradas. Porque teve finalização que você falava assim, o cara está de frente. E aí ele finalizava para fora, assim... O João não fez uma grande defesa. Não. Não teve uma defesa. E aí tem uma questão da qualidade. O Botafogo tem melhores jogadores do que o Universitário, mas não conseguia tanto controlar o jogo. Nos poucos momentos do primeiro tempo que ele conseguiu juntar o Danilo, o Marlon, o Tietchan e vindo participar mais desse início da construção, o Botafogo conseguiu fazer a jogada chegar. Acho que o segundo tempo muda a característica e fica boa para o Botafogo também pela característica de tabela da Libertadores. O Universitário precisava jogar todas as suas fichas. Começou a se expor. E aí você tem os jogadores de aceleração que começaram a achar um pouco mais o espaço. O Júnior Santos, o Luiz Henrique... E contribuiu também o erro de passe na saída de bola do Universitário. Sai meio que de um lance fora do enredo, né? É uma bola longa do John, que não encontra nenhum jogador no Botafogo. Tem um erro do defensor, a bola cai. E o Samarino faz o partido. E essa linha de cinco deles, os dois pontas, ficam sempre com marcação dobrada, né? Pelo zagueiro e pelo lateral ala. E ainda mais vindo o volante, que tem dois sempre na frente. Você tem que fazer uma leitura diferente, porque eles tinham um jogador no Botafogo a menos. Porque esse jogador, você pode falar assim, ah, mas quando eles estavam fazendo as duas linhas de quatro com os quatro atacantes, um dos atacantes vira um meia, tem que voltar ali. Só que você tem um volante. O volante, ele vem mais de trás pra frente. O pensamento é diferente. E quem que ataca esse espaço praticamente entre essa linha? Porque se o ala, ele sai aqui no Luiz Henrique ou lá no Savarino, eles abram algum espaço. Fica três zagueiros quase praticamente pro Júnior Santos. Então, é o entendimento de tudo. Mas, sem maturidade, um time pra ganhar na Libertadores, fora de casa, não é fácil. E isso é sim importante pra eles falar, opa, também tem algo aqui que a gente pode usar a nosso favor daqui pra frente. O momento, a fase do Botafogo está mudando, né? Até quando não faz um grande jogo, consegue a classificação. Vamos só ouvir o Arthur Jorge, aí a gente volta a falar. Porque ele também comemorou. Assim como o Mansu disse que era necessário comemorar a vitória, ele também comemorou a vitória do Botafogo hoje lá em Lima. Bem, em relação ao jogo de hoje, nós temos um contexto mais alargado que temos que analisar. O jogo em si não foi, por parte do Botafogo, um jogo muito bem jogado. Hoje foi um jogo mais sofrido do que bem jogado. Mas foi um jogo onde eu creio que a vitória nos assenta muito bem. Assenta muito bem porque não permitimos ocasiões ao adversário. Fomos uma equipa eficaz nas oportunidades que tivemos, porque tivemos duas ou três situações claras para fazer o golo. Permitimos e concedemos esse domínio ao rival, que sabíamos que era um rival também muito forte. E um rival que, por exemplo, em casa, em 2024, ainda não tinha perdido. Nós viemos cá vencer. Eu tinha dito no final do último jogo no Rio de Janeiro, os dois jogos que nós teríamos fora para fazer, aqui no Peru e o próximo que iremos fazer na Colômbia, seriam dois jogos onde iam ter que contar com o Botafogo. Porque este Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor. E nós hoje viemos cá em busca da classificação, viemos cá ganhar com mérito por aquilo que fomos fazendo, e acabámos por conseguir uma classificação histórica, tendo em conta que, num grupo em que estavam em disputa 18 pontos, nós nos dois primeiros jogos tínhamos zero. Portanto, conseguimos uma recuperação extraordinária, mérito dos jogadores por aquilo que fizeram, pela forma como acreditaram, como lutaram, como trabalharam. Hoje foi mais um exemplo daquilo que é não só a qualidade dos atletas, mas também a sua alma enquanto vontade de dignificar a camisola do Botafogo. Portanto, muito satisfeito por isso. Na verdade, tem sido sempre um trabalho de equipa, não é? E o trabalho coletivo acaba de destacar o trabalho individual. E eu também tive a sorte de ter continuidade, graças ao professor que tem me dado esta oportunidade, e seguir trabalhar e continuar a dar a mão melhor, para assim ajudar o Botafogo. Perceberam um sotaque diferente ali do Bastos? Ele é angolano, né? Por isso um sotaque mais para o lado português do que para o lado brasileiro, como dizem lá em Portugal. Porque lá em Portugal eles dizem que a gente fala brasileiro, não é português, né? Mas é isso, por isso o sotaque diferente do Bastos a gente chamou a atenção. Nosso sempre brilhante Cláudio Portela. Ah! 18 de julho de 2023. Última derrota do universitário em casa. Olha só. Dois a um para o Corinthians. Dois a um para o Corinthians. E por isso que é super significativo. Eu entendo que o Arthur falou sobre não ter concedido tantas chances claras. De fato, assim, rondou a área, mas acho que as chances não foram mais claras porque o universitário não foi tão competente para quando estava ali próximo à área do Botafogo fazer algo melhor. Mas de toda forma, eu acho que tem dois pontos muito importantes nessa classificação que eu entendo quando o Arthur Jorge usa como histórica. Porque o início do Botafogo foi muito ruim na Libertadores, né? Era digno de você falar Ixi, não vai classificar. Então, eu acho que é muito relevante o Botafogo ter ido atrás e conquistado essa classificação e ter buscado isso. Até por tudo que aconteceu já em 2024, já, né? Com o início de Thiago Nunes ruim, depois teve que sair, aí aquela pré-Libertadores. Então, assim, momentos de muitas dúvidas sobre o que aconteceria com o Botafogo. O Botafogo foi lá e não só classificou para a fase de grupos da Libertadores, como conseguiu se recuperar de uma forma muito positiva para classificar. Muito seu futebol, né? Depois da chegada do Arthur Jorge, né? Exato. Não é tipo, não tem como encontrar isso aí. Estão sendo adiados. É. Só para a gente passar rapidinho aqui pela classificação, olha só como ficou depois dos jogos de hoje. O Júnior, Barranquilha e o Botafogo empatados com nove, já classificados. O Universitário cinco, ele deu quatro. Então, Júnior e Botafogo disputam na última rodada. Num confronto direto, né? E vai ser jogado lá em Barranquilha, na Colômbia. Tá legal, pessoal? Olha só, vamos ao primeiro... É, família, tá aí, ó. Botafogo classificado. Quase não deu para colocar aqui. Ainda faltou um S. Mas tá valendo. Dá pra entender. Rapaz, que sufoco, hein? Não é um sufoco porque o Universitário jogou muito e deu sufoco no Botafogo, não. Mas que parecia tudo se encaminhar para um 0x0. É o que parecia. Ele se encaminhar para um 0x0, fica tudo para a última rodada. Bem a cara do Botafogo mesmo, né? Aí o Botafogo ia enfrentar os Júnior. Aí o Universitário ia pegar a IDU. Os dois disputando o terceiro colocado. Ou seja, os dois iam entrar para ganhar. E o Botafogo, não sei se ia ganhar o Júnior. Ou seja, já estava ficando aqui passando mal, rapaz. Mas deu tudo certo. Tá sentindo o dedo do Arthur Jorge? Estão falando por aí que estão sentindo o dedo do Arthur Jorge. E hoje, novamente, foi graças aí às substituições que ele fez. O Eduardo não entrou em campo. O Eduardo não entrou em campo. E ele tirou o Luiz Henrique colocando o Jefinho, que quase fez até dois gols o Jefinho, né? Entrou para brilhar novamente aí. E marcou o gol do Botafogo. E quase, de novo, conseguiu fazer no finalzinho ali. Num contra-ataque. Ele até travou a perna dele. Ele saiu ali e se machucou sozinho, né? Aquele piquezinho que ele deu ali. Ele jogou 15 minutos. Mas 15 minutos ele fez gol. Sofreu lesão. Não. Deus me livre. Não é que tenha sofrido lesão. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas puxou a perna dele ali e perdeu o gol. Enfim, em 15 minutos o Jefinho fez tudo o que o Botafogo precisava. Galera, vou passar aqui para vocês as notas. Lá do GE. Do público, tá? Vou passar do público aqui para vocês. Vamos ver quem teve a melhor nota aí. Vamos começar aí pelo goleiro João. 7.3. Damião Soares, 7.1. Lucas Alta, 6.5. Bastos recebendo uma nota muito alta. 8.6. O Hugo hoje recebeu 6.4. Danilo Barbosa, 7.0. Gregory, 7.1. Marlon Freitas, 7.5. Tieti, 6.5. Achei o Tieti meio estranho hoje. Meio cabisbaixo. Não sei o que está acontecendo. Patrick de Paula, na lei para ter avaliação, 5.9. Entrou já nos acréscimos. Luiz Henrique, 5.1. Muito abaixo daquele do esperado. Jefinho, 8.3. Entrou e resolveu mesmo do lado direito, onde ele não está acostumado a atuar. O Camisa, 47. Não perdeu a oportunidade para aproveitar a falha na defesa e marcar o gol. O Savarino, 7.4. O Jarlene entrou também já no final do jogo, 7.3. Júnior Santos, 8.0. E o Arthur Jorge, 7.2. Então é isso. O Botafogo classificado para a próxima fase de uma forma antecipada. E quem diria, né? Que é uma boca de muita gente aí. O Botafogo que iniciou muito mal a Libertadores, perdendo seus dois primeiros jogos. O Botafogo, perdendo para o Júnior, no estágio Newton Santos. E depois perdeu para a LDU, lá na altitude, por 1 a 0. Mas agora, graças às vitórias que o Botafogo conseguiu. E o empate também no último. Conseguimos aí a classificação. Estou tentando ver aqui como é que ficaria. Como é que ficou os grupos aqui, exatamente, tá? Júnior e o Botafogo estão classificados para as oitavas. Fato. Vão brigar aí para ver quem é que fica com a liderança. O Júnior tem dois saldos de gol a mais que o Botafogo. Ambos têm nove pontos, tá? E o Universitário junto com a LDU vão disputar o terceiro colocado que leva para a Sul-Americana. O que acontece? Se o Botafogo, cara, não venceu, não empatasse, ia ficar com oito pontos. O Universitário ia para seis pontos. Se ele ganhasse a próxima contra a LDU e o Botafogo empatasse, podia dar ruim, cara. Podia dar muito ruim para o Botafogo. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Isso está tudo certo, o Botafogo agora. Cara, o Botafogo tem um time bom. Um time bom. Só que hoje estava meio perdido. Hoje foi um jogo... Parecia que o Botafogo estava querendo um empate. Não entendi isso. Eu tive essa sensação. Não sei vocês. Parecia que o Botafogo jogou para um empate. E achou o gol, tá? Eu tive essa sensação. Mas assim, não era bom. O empate não era bom. O Botafogo tinha que vencer hoje para acabar com esse sofrimento. Ia levar para a última rodada, correndo risco de ficar fora. Vamos buscar agora o primeiro colocado. O primeiro colocado enfrenta. O segundo do outro grupo que vai vir no sorteio. E a gente decide em casa. São dois jogos. O primeiro fica fora. O segundo em casa. Muito importante isso, cara. Você ficar aí primeiro. Mas, de qualquer forma, o importante mesmo era o Botafogo se classificar. Depois divide duas derrotas. O último lugar do grupo. E, de repente, pode até encerrar. Sendo o primeiro do grupo aí. Muito bom. Então, é aquilo, galera. O Botafogo agora vai dar mais descansado. O Botafogo tem um time bom. Quando voltar o Romero. Quando voltar o Chiquinho. O Eduardo hoje não jogou. Então, tem jogadores para voltar. Para retornar ao clube. Então, assim. São jogadores que estão fazendo falta. O Chiquinho está fazendo falta. Querendo ou não. Ele faz um trabalho de pivô espetacular. Onde o Botafogo precisava de muito isso. O meio de campo do Botafogo. Hoje não estava funcionando nada. Nada, 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 nada. Então, assim. O Botafogo tem tudo para chegar longe. Nessa Libertadores. Por que não? Por que não? Espantar aquele fantasma do ano passado. Trazendo um título para o Botafogo. Ah, rapaz. Estão deixando eu sonhar. Bom, o Botafogo agora vai descansar. Já que os seus jogos pelo Brasil não foram adiados. Dois jogos, né? Contra o Corinthians e contra o Fluminense. Só volta a jogar agora. Contra o Vitória. Tá? Pela Copa do Brasil. Aqui é seis dias. Só semana que vem. Primeiro jogo foi mais zero do Botafogo. O Botafogo joga por empate contra o Vitória. Para se classificar também. Na Copa do Brasil. Bom, o vídeo já ficou muito grande. Já ficou muito comprido. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Mas, qualquer forma. Essa sexta-feira vai ser um dia especial. Para a gente caminhar com a nossa camisa do Botafogo, né? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Vai ter muito vídeo bacana no canal ainda. Então, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho. Para você não ficar de fora de nenhuma notificação. Que saia aqui algum vídeo novo. Você vai ficar por dentro de todos eles, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL